Os policiais vão me prender, começar a formar os policiais a mandar, se fosse uma banda, eles vão me prender. Tchê! Toda a filmagem. Oh, o que é? Tchê! Tchê! Ponca, não é? Se me diz que vou é alto, que é fazer o estilo de umpila, é do Senegal. Tchê! Tchê! Tchê!